Quando a gente ama Não adianta conselhos Porque não vai ajudar A gente só quer amar, amar, amar Deixa eu sofrer Tudo isso eu faço em nome do prazer Deixa eu chorar Todo mundo tem um pouco de loucura Do que vale essa vida sem aventura Deixa eu sofrer Quando o pior vier a acontecer Já vivi mais uma noite com você O risco do trovão A explosão do forró Quando a gente ama se apaixona por alguém Não importam os defeitos que aquela pessoa tem Não adianta conselhos Porque não vai ajudar A gente só quer amar, amar, amar Deixa eu sofrer Tudo isso eu faço em nome do prazer Deixa eu chorar Todo mundo tem um pouco de loucura O que vale essa vida sem aventura Deixa eu sofrer Quando o pior vier a acontecer Já vivi mais uma noite com você Não adianta 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 com você E aí